Irmãos, filhos e demais parentes de Maria Joana Vargas, de 76 anos, que morreu no início da noite desta quarta-feira no Hospital Bom Jesus, estão indignados com o serviço prestado pelo Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. A idosa morreu em decorrência de uma queda que sofreu ontem. Seu corpo foi levado para o IML por conta da causa da morte e ficou retido por falta do médico plantonista, que segundo a família, não se dispôs em vir de Palmeira, cidade em que reside, para liberar o corpo para o velório. Os familiares denunciaram que fizeram uma vigília em frente ao Instituto e chegaram a ligar para o médico plantonista Roberto Braganiolo, que teria dado uma desculpa insatisfatória. Fizemos todos os procedimentos que tinham que ser feitos. Fomos até o IML, fizemos o boletim por conta que foi queda do mesmo nível, então o boletim de ocorrência por conta disso, esperando que fosse liberado rápido. E agora já são nove horas quase da manhã seguinte e nada do médico. A gente ligou, até então a gente pensou que não teria médico lá, mas a informação que a gente teve é que ele estava de plantão. A gente ligou, ele estava dormindo em Palmeira, diz que reside em Palmeira. A gente conseguiu o telefone do médico, a gente ligou para o médico, ele estava em Palmeira, falou que se desse, ele viria quatro horas da manhã. Foi essa a palavra dele no telefone, se desse, as quatro horas da manhã ele vinha para liberar. Se não, era às oito horas. Então a gente está aí, nessa angústia, né? Aguardando para poder ver lá. O diretor do IML, Igor Azevedo, respondeu para a nossa reportagem. Ele disse que o Instituto tem até seis horas para liberar o corpo. Afirmou que compreende a insatisfação de algumas pessoas, mas que o IML carece de uma estrutura melhor para prestar um serviço ainda mais qualificado. Maurício de Olinda para a Rede Aconteceu, tá na rede.